Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vocês muitas vezes ficam achando que eu sou o dono da empresa Pô, eu não sou Quem é o dono é esse cara, é esse seu proprietário Paulo Jamur, duas vezes participação aí em Olimpíadas Se você não sabe, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo Pra você saber mais sobre isso aí Paulo, como é que foi a prova pra você, Jamur? Muito divertida, duríssima, muita subida, muita descida Lugar muito bacana Parabéns a organização pelo evento Eu acho que todo mundo vai desfrutar aí do momento bem bacana agora Com muito chope, cerveja, cachaça, tudo que tem direito Pra repor o que a gente perdeu É, e a gente que tá aqui só no apoio Não perdeu nada, só tá repondo, né? Esperamos que venham as próximas Então, né, espero que o evento desse siga em frente Com certeza, com certeza A gente sempre vai estar presente nos eventos Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que apoiar o esporte Que é a nossa paixão e motivo da nossa existência É isso aí, poupão É isso aí A gente respira ciclismo Então, nós estamos nos eventos, estamos presentes Cada vez mais E querendo que você venha também com a gente Galera, vocês sabem Nós estamos sempre abertos a sugestões, a críticas Inscreva-se no canal Deixe seu like Você sabe Pergunte Tire suas dúvidas comigo Tire suas dúvidas com a galera Nós estamos sempre à sua disposição Valeu, abraço, tchau Eu for que estamos no canal Eu não tô Eu não tô